Salve, rapaziada! Bom dia! Agora são 11h10 da manhã, esse vídeo ele terá pouquíssima edição, tá bom? É mais um bate-papo, o título desse vídeo vai ser Desabafo, porque de fato terá um desabafo no fim desse vídeo e na thumb eu provavelmente vou colocar o que eu faria pra começar hoje, pois hoje os dois assuntos eles estão interligados, sabe? E de fato é o que eu faria pra começar hoje e até uma aula e um convite pra vocês. Então talvez agregue conteúdo aí, agregue valor na vida de alguém que esteja assistindo esse vídeo e de fato, né, traga e possa mudar uma vida, né? Ou não também, né? Porque uma verdade aqui é que dá dinheiro, bastante dinheiro a questão do nicho tíbia, tá bom, pessoal? Então eu vou começar aqui já falando de uma maneira mais simples possível como eu começaria hoje se eu tivesse, sei lá, tivesse em casa o dia inteiro ou chegasse do trabalho e que tivesse esse sonho, né, de criar conteúdo e ganhar dinheiro com isso e ganhar dinheiro igual os grandes ganham aqui, 10, 20, alguns 30 mil, né? E não tô exagerando, né? As pessoas ganham isso mesmo com divulgação. Isso sem contar os donos de servidor, que aí é um pouco mais, né? Todos os dias eu vejo novos canais sendo criados no YouTube, novos streamers, novas pessoas surgindo com o sonho, né, de ganhar dinheiro com esse nicho e de viver disso. Afinal, elas conseguem ver pessoas ganhando dinheiro com isso de verdade, né? Ainda mais depois que talvez eu tenha interferência nisso, eu sou transparente, eu mostro os números, vocês viram lá minha série Investindo Dinheiro que, tipo, sobrou mês passado 9 mil reais. Então, tipo assim, vê, né, vende esse sonho, né, de que dá pra ganhar dinheiro jogando videogame na sua casa. Mas eu preciso falar alguma coisa, né? Todos os dias eu entro em canais, canais que são, de fato, muito bons. Talvez até melhores que o meu, mais bem editados, mais bem feitos e várias outras paradas, né? E eu elogio diversos desses canais, eu me inscrevo nesses canais. Só que eu preciso falar aqui uma verdade pra vocês, tá? Não é uma verdade, tá? Não é uma verdade pra mim, tá? As pessoas, elas estão cada vez mais cansadas de tíbia. E não é que elas estejam cansadas de, tipo assim... Ah, ela tá cansada de... Ela tá cansada de jogar tíbia, ela tá enjoada. Talvez alguém esteja, mas as pessoas, elas estão cansadas de tíbia. O tíbia já é um jogo de 27 anos, muitas pessoas jogam o tíbia já tem muito tempo. Então, às vezes, a pessoa vê um vídeo lá de uma hunt, por exemplo, essa que tá na tela, eu posso postar aqui o melhor tutorial possível de hunt, flint e lost soul. Fora seja um conteúdo pesquisável, que vai dar views ao longo do tempo, porque vai ter alguém pesquisando, na hora que eu lançar esse vídeo, ele vai dar ruim, né? Porque as pessoas, elas não querem mais ver isso, elas já viram, elas já estão cansadas de tíbia, tá? Elas já estão cansadas disso. Então, é perceptível na plataforma que quando envolve conteúdos que envolvem pessoas, por exemplo, fofoca, esses vídeos, eles têm muito mais views, né? É uma tendência, inclusive, mundial. Os criadores de conteúdo game, eles estão se afastando um pouco do game, né? Na verdade, eles ainda estão no game, mas eles estão indo mais pra um lado de pessoas. As pessoas do outro lado da tela, elas querem conhecer pessoas, elas querem ver histórias, elas querem ir além do tíbia, tá bom? E isso é algo que você, que se eu tivesse começando hoje, era algo que eu estaria focado, era por esse caminho que eu iria, eu iria humanizar o meu conteúdo, tá? É normal hoje em dia, já é uma tendência que já tem uns 3, 4 anos, os vídeos de react fazerem mais views do que o vídeo original. E eu não tô falando do cateroide, não, porque o cateroide tá fazendo react, tá? Tô falando que é uma tendência, de fato, mundial. Porque pra pessoa, faz mais sentido ela ver, por exemplo, você vê o Casimiro, que é um enorme sucesso, ela vê o vídeo com alguém, vê aquela pessoa dando risada, vê a reação da pessoa com determinado conteúdo. Então, às vezes, aquela gameplay, ela vê sozinha, ela não tem interesse. Mas uma parada humanizada é o que gera interesse na comunidade hoje. Então, dito isso, tá? Fiz só apenas um resumo pra você. É um interesse mundial, isso é uma tendência mundial. O que eu faria hoje, se eu tivesse começando do tíbia? Eu humanizaria muito o meu conteúdo. Muitas coisas as pessoas têm curiosidade de ver, mas ninguém mostra. Por exemplo, a realidade de um serviceiro, um quadro, né? Diário de um serviceiro. Mas você não vai mostrar só o tíbia. Você vai mostrar o tíbia, você acordando cedo, você deixando de sair da sua família e com a sua família, porque você tem um service. Você vai mostrar o dinheiro, você vai mostrar as dores que você tem na mão, você vai mostrar quantas horas você trabalha por dia, você vai mostrar as dificuldades que teve o dia que você estava resfriado. É tipo um vlog misturado com o jogo, sabe? O público precisa ver pessoas. O público quer ver histórias, né? O público é tão carente de histórias, que, por exemplo, o formato podcast lá com o Flow, o PodPá, principalmente com o Flow, né? As pessoas queriam ver duas pessoas conversando através de duas... numa tela. porque ela estava cansada de ver uma pessoa falando, assim, sozinha, que eram os antigos daily vlogs, né? Os vlogs, né? Vamos falar assim. Então, assim, as pessoas querem cada vez mais conhecer histórias, pessoas. Então, se eu começasse com o tíbia, hoje eu iria para esse caminho, né? Tem muita gente que já mostra as coisas boas, como, por exemplo, eu, né? Eu mostro ali o dinheiro que você faz farmando por hora no tíbia e tal, mas eu mostro as coisas boas. Por que não você mostrar as coisas ruins? Você mostrar, pegar um celularzinho na mão, falar, puxa, hoje eu farmei no tíbia durante seis horas, mas, nossa, cara, hoje foi difícil, cara. A minha mão está doendo, tal coisa está acontecendo, olha, o dinheiro que eu ganhei aqui talvez não dê para o aluguel, porque o dinheiro é baixo. Mostra, humaniza a parada, né? Você que chegou três horas, chegou de noite do trabalho, quer jogar um tíbia e tal, poxa, cara, hoje eu estava querendo jogar, a minha esposa está ali me chamando para ver um filme. Olha como a parada é mais humanizada. E tem uma aproximação. Eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo vai sim trazer um novo público e novas pessoas. E agora então eu vou fazer um convite a você, tá? Não vou vender curso, não vou vender nada, embora está ligado, né? Você que tem esse interesse, né, de ser um criador de conteúdo de tíbia e você realmente tem esse sonho de viver de jogos, viver da internet e tal, eu te convido a fazer um conteúdo humanizado, conforme eu disse aqui, tá? Por que que eu te convido? Porque você vai ter o meu apoio, tá? De forma gratuita, não vou cobrar nada de você, você vai ter... Eu quero trazer pessoas. Aqui já talvez até comece um pouco do desabafo, né? Eu quero trazer pessoas reais para a nossa comunidade, para a nossa comunidade que está cheia de personagens, né? E como que vai ser? Cara, fez um videozinho e tal, pô, manda para mim, manda no Instagram, manda na live, manda até eu ver, cara. Me procura, manda em todo lugar, faz eu ver, entra na live e tal. Mano, estou fazendo um conteúdo aqui humanizado, mostrando a realidade de um tibiano, um tibiano que acorda às 6 da manhã, vai trabalhar, chega em... Pega ônibus, chega em casa às 7 horas, ainda quer jogar um tibão, está cansado, às vezes tem um compromisso com a PT. Humanizado. Eu vou te ajudar, cara, seja fazendo um react, seja fazendo corte, divulgando em outras redes. Ah, mas você quer ganhar dinheiro com o meu conteúdo, essa é a sua intenção. Tá bom, eu não faço isso. Se você quiser, a gente faz isso, se não, a gente trabalha... Pô, já fiz uns 8 cursos de YouTube, cara. A gente abre um Discord, entra no seu canal, vê sobre SEO, vê sobre a Thumb, vê sobre tudo, vê sobre as métricas do seu canal. Pô, assim do momento que você começar a crescer, vamos ver patrocínio agora. Pô, todos os dias tem alguém sendo enganado, seja o streamer, o cara que está divulgando, já a gente fala disso. Pô, estão te oferecendo 150 reais para divulgar aqui o negócio de coin? Poxa, não vamos divulgar, vamos segurar, vamos crescer o canal um pouco, aí a gente cobra mais ali na frente e tal. Então, você vai ter toda essa consultoria aí, de forma gratuita da minha parte, tá? O objetivo disso aqui, eles são dois, tá? O objetivo aqui, primário, tá? É realmente, ser gratuito, é ajudar vocês, é trazer pessoas reais para a comunidade, como eu disse, na nossa comunidade, ela é lotada de personagens, né? Que são de um jeito na câmera e por trás outro, o que, na minha opinião, também não tem problema nenhum, né? Uma vez, o Whindersson Nunes, em uma entrevista, ele falou exatamente isso, né? E alguém chegou nele e falou, caramba, mano, como você é engraçado, e ele falou, poxa, cara, é... eu não sou engraçado, não. Eu sou engraçado, duas horas durante o dia, que é durante o meu show. O resto, eu sou Whindersson Nunes, cara, chato, meio cabreiro, meio rabugento, e... o que ele diz, né? Ali é um personagem que eu montei, mas... tamo junto, tal, tirou foto e beleza. E na nossa comunidade é muito isso, né? Pessoas, elas vestem algo, elas maqueiam algo para parecer ali diferente naquele momento. E tá tudo bem, como eu disse, tá tudo bem. Inclusive, talvez eu mesmo maqueie várias coisas, né? A gente faz conteúdo de farm, conforme eu disse para vocês, é um conteúdo maqueado, né? A gente coloca os pontos positivos, quantos reais você faz por hora, quanto que vale tal, quanto que não sei o quê, quanto que não sei o quê, mas a gente não coloca a tendinite, a gente não coloca o estresse, a gente não coloca a disposição com PT, o compromisso, e todas as coisas ruins que existem quando você vai farmar também, né? Plano carreira e coisa do tipo. Então, a gente também faz parte dessa maquiagem, né? Não me incluo fora disso, tá? Só para vocês entenderem. Mas, eu acho que é uma tendência, uma tendência mundial, aí, já tem um tempo, conteúdos humanizados, né? E eu quero trazer esse apoio para você, que quer humanizar a nossa comunidade, que é tão, sei lá. Então, assim, você tem o meu apoio, tá? Seja fazendo um react usando as minhas redes para divulgar o seu conteúdo, seja para diversas outras coisas, né? Já foi aqui até um pouco do desabafo, né? Mas, você fala assim, pô, mas por que você não faz isso com o seu? Cara, eu quero fazer, tá? Eu quero fazer. Confesso que ainda é muito difícil, né? Essa transição. A gente que é acostumado a... tá o dia no quarto aqui e tal. Tentei ontem fazer um conteúdo um pouco mesclado, meio vlog, meio negócio, mostrando o rosto e tal. Já encontrei as primeiras dificuldades, foi ali o modelo teste, né? O meu celular, ele tem uma imagem legal, é um S23, então ele tem uma imagem legal. Caso a imagem também tenha algum problema, a gente passa na IA, coloca ela em 4K e resolvido, já fica bom. Mas, por exemplo, a gente precisa investir em um microfone e tal. Eu pretendo humanizar o meu conteúdo. Claro que ainda tem espaço pro conteúdo do famoso Tibão, né? O conteúdo de hunt, o conteúdo falando de uma notícia, tudo isso. Existe esse espaço, mas eu quero humanizar o meu conteúdo também. Então eu não me incluo fora disso e eu quero que você esteja comigo nessa, você que tem esse sonho, tá? Falando isso de coração. Agora vindo mais pra parte do desabafo, mas também... Ah, mas é um desabafo sim, né? Já tô até falando numa voz aqui. Na nossa comunidade, no geral, cara, todos os dias alguém é passado pra trás. E quando eu digo que todos os dias é alguém passado pra trás, é todos os dias alguém é passado pra trás. Seja o cliente, que seria talvez o Vir, você que vê um streamer, vê um youtuber como eu, seja o anunciante, o cara que anuncia o servidor dele, as coisas dele, e ele encontra com streamers picaretas que estão usando bot em live, que estão fazendo várias coisas e tirando a oportunidade de streamers novos que têm público real. Ou seja, também, pessoas sendo passadas pra trás de... O streamer sendo passado pra trás, né? Com ofertas abusivas de pessoas... E ele pega, né? O streamer, o youtuber, ele tá ali no começo e a pessoa oferece pra ele ali, sei lá, 10 reais por hora pra jogar um servidor, ou a pessoa oferece x, y pra divulgar uma coisa no YouTube e ela aceita sendo passada pra trás. E já tem um tempo que isso vem me incomodando, né? Então, acho que chegou um momento que não dá pra gente só falar também, a gente tem que agir, né? A gente fala, a gente é o errado, a gente tá cagando regra, a gente faz não sei o quê, a gente é o otário, a gente é o dono da verdade, a gente é sempre o otário da história, né? Então, eu decidi dar um passo profissional em relação às coisas que eu acredito pra um ambiente melhor, né? Eu vou, além de essa parte de que eu acabei de falar, né? De novos criadores que queiram humanizar o conteúdo, ter tudo gratuito, agora nós teremos uma parte que não será gratuita, né? Também, talvez, nem vingue, né? Nós pegaremos todo o nosso know-how que nós temos aqui. Pra quem não sabe, eu sou formado em administração, tenho duas especializações em marketing, já trabalhei no mercado formal nessas áreas, né? Era o que eu trabalhava antes de vir aqui pra essa área aqui da criação de conteúdo. Nunca fui um grande player, mas também não fui um pequeno player no mercado, né? Eu tinha um salário aí de algo em torno de três salários mínimos, o que é pouco, na minha opinião, mas eu tinha grandes responsabilidades, né? Eu tinha aquele network conversando com o dono de empresa, com o dono de coisa todos os dias, eu tinha aquele contato direto, então, assim, eu tava numa ascensão na minha carreira. Mas, aqui na internet, eu me encontrei mais, mas não vamos falar através da minha carreira. Então, eu utilizarei do meu conhecimento acadêmico e do meu conhecimento por estar inserido na comunidade e o que nós faremos a partir de agora é tentar vender consultoria aí pra anunciantes na categoria tíbia, né? Então, você que quer lançar um servidor, você que tem um servidor, tá com esse seu marketing aí, você acha que é só spamar influenciador e que tá tudo bem, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai fazer todo o acompanhamento da questão de quanto você tem pra gastar de marketing mês, onde você quer gastar, como você quer gastar, pra gente tá dando uma filtrada, né? De quem traz retorno, quem não traz. Por exemplo, acredito que seja muito improvável que algum servidor, até mesmo os maiores, esteja calculando CPA, CAC ou qualquer coisa do tipo em relação ao seu investimento, né? O que são coisas muito importantes de se fazer. Outra coisa, olhar pra fora da comunidade, olhar o pequeno influenciador, às vezes aquele pequeno influenciador, ele vai ter um CPA, um CAC muito maior do que o grande influenciador com a live regada a bot que você nem tá percebendo. Então, esse é o meu primeiro passo a tentar mudar algo dentro da comunidade, né? Tentar mudar algo, é claro que eu vou ganhar dinheiro com isso, não sou sendo hipócrita, mas é o meu primeiro passo aí em relação à mudança. Posteriormente, muito inspirado aqui talvez no Toguro, da Mansão Maromba, né? Como eu disse pra vocês, isso aqui é gratuito, né? Tudo que eu falei pra vocês ali da questão do influenciador, ele é gratuito. Mas depois a gente pode vender isso, quem sabe ter uma agência, né? Onde a gente vai ter os parâmetros, os números, a gente vai aumentando, sabendo qual influencer que dá retorno, qual não dá, vender pra determinadas marcas, ajudar no crescimento do canal da pessoa e ter ela dentro do nosso guarda-chuva de publicidade e de fato ter isso de uma forma mais séria e profissional. O meu intuito aqui não é ser uma... Vou citar, não tem problema, não é ser a Hayone ou não é ser Ghost, é ser uma agência de marketing, tá? São coisas diferentes. E trazer aqui, fazer um trabalho muito parecido com o que o Toguro faz ou fez um dia, né? De pegar influenciadores que são pequenos, que são legais, que fazem um trabalho legal e às vezes ajudar ele na divulgação, dar uma consultoria de YouTube, dar uma consultoria de tudo e trazer ele pra dentro do nosso guarda-chuva ali e fazer as coisas acontecerem. Como eu disse pra vocês, essa parte é de graça, a única coisa que eu vou cobrar de começo aí, então é essa consultoria aí de marketing pra as marcas já. O meu desabafo ele vem justamente disso, né? Todos os dias alguém é roubado nessa comunidade, seja o cliente, já falei umas três coisas. E eu quero ir nessa linha, né? Se falar não tá sendo o suficiente, chegou a hora de agir. Então, manda esse vídeo aí pra alguém que você acha que queira, que tem esse sonho de viver de conteúdo, como eu disse, é de graça, tá? A nossa consultoria ali de começo é totalmente gratuita e manda esse vídeo pra um dono de servidor aí que gasta dinheiro de forma aleatória, achando que a fórmula do sucesso é pagar vários streamers e já era. Então, tamo junto, pessoal. Bora tentar fazer a diferença aqui. Se não for pra fazer a diferença falando, que seja agindo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.